O vídeo que eu vou fazer hoje é bem simples Como jogar de controle mesmo sendo liso Então, quando você está falando de controle, geralmente a gente está falando de baralho azul Por exemplo, um monohead não é um deck controle Então, primeiramente, escolha duas cores Você quer jogar três cores? Ok, mas escolha duas O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que baseia o seu deck sempre em duas cores No caso do meu deck, azul e branco Mas pode fazer o seu deck em azul e preto, por exemplo Depois disso, não use muito terreno que entre em jogo virado No caso, eu sou liso Eu não tenho Glacial Fortress, tenho só Isolated Chapel Eu estou tendo que usar quatro Min Daring River Mas fora isso, muito terreno básico Sempre entrando em jogo em pé, sempre tendo a iniciativa Se você está jogando os terrenos em jogo virado depois do turno 1 Você vai estar sempre em alguma desvantagem em relação ao seu oponente E você não quer isso Ok Passando agora para remoções e anulas na curva 2 Existem várias remoções diferentes de acordo com a cor que você escolher Você tem Lightning Strike no vermelho Você tem várias remoções no preto Você tem Seal Away no branco No preto Eu acho que é Cash Down Vamos dar uma olhada aqui No preto você tem Cash Down E Cash Down E Moment of Craving No Moment of Craving você já ganha ele Já está lá Então se você quiser jogar com preto É ótimo Passando para a curva 3 Hard Counter Você tem a Supreme Will Muito bom no meta atual Você tem Wazers Retorts Admiral Orders E caso você seja Ultra, Mega, Hiper, Triple, Liço Você tem Cancel Porque todo mundo tem 4 Só colocar no baralho Na curva 2 Rapidão, esqueci de falar É Anula muito bom Second Paid Pode usar Caso você Não tenha os 4 Second Paid Como eu Que não tem mais Wad Card Para craftar Você pode completar com Negate Você pode completar com mais Essence Scatter O jogo já te dá 2 Essence Scatter Então provavelmente seu baralho vai ser que nem o meu Vai ter 2 Essence Scatter Fora isso Coloca mais Essence Scatter Se quiser Pode colocar Negate também E Curva 3 Hard Counter Curva 4 Hard Removal Remoções que Se vão também para o bar Pelo Niswalker Ou até pelo Trip Permanente A gente tem no branco Ixalanus Binding Tem Cache Out E A gente tem no preto Vrascus Contempt E A Eu esqueci qual o nome daquele Que tem um Um Que remove um Arquitetura Ou Planes Locker Se for um Derrus Procurando o baralho das cópias e remove também Ou alguma coisa assim Humm Pois é É bem pior do que Vrascus Contempt Mas Caso você tenha tirado ele num pack Vai com fé É Para isso A gente tem Hero Glyph Illumination Todo mundo usa É barato Você já Ganha ele Quando você Abre o beta Então Manda ver Humm Cuva 5 pra cima Bombas Coisas que ganham o jogo pra você Tefere Caso você tenha É É basicamente isso Cartas que vão ganhar o jogo pra você Você quer ganhar o jogo É O deck de controle se baseia nisso Anular Matar Anular Matar Baixa alguma coisa grande Mata também com Castile Mata também com Vrascus Com o tempo E Bem É basicamente isso Humm Aí de acordo com a sua cor Você vai ter vários tipos de sweepers diferentes É Branco Você tem Settle the Wreckage Você não consegue jogar de controle com branco sem Settle the Wreckage Se você não tiver Vá jogar de outra cor Preto Você tem É Golden Alguma coisa aqui Golden Demise Preto É mais barato É incomum Então Se você não Não tiver Settle the Wreckage A gente joga de preto e azul É Vermelho você tem Settle the Wreckage Que eu acho que eu não tenho Ok Eu não tenho mesmo É Eu tenho Settle the Wreckage Que é um Dá 3 dano e tudo Custa 3 semanas E tem Reciclar No vermelho E É isso aí E agora vamos pra O famoso Topo buraco Ah Você acabou de seguir tudo que eu falei Você tem o seu baralho Pronto Sendo que Aqui não tá 60 Aqui Na quantidade de número de baralho que você tem Que tá aí 45 Tá 40 Mais que você já tenha Já tenha colocado aí seus 25 Terrenos Às vezes 26 Às vezes até 24 Mas por mais que você já tenha colocado seus terrenos Ah Ainda tá faltando muita coisa Aí você coloca Começa a topar os buracos Ah Por acaso Eu dei sorte Tirei aqui nos Cavaleiros Veio vários Knights of Grace 4 Knights of Grace Coloca 4 Knights of Grace Com 3 District of Penalha Ou 4 District of Penalha Opa Meu controle já é um pouco Tem uma cor um pouco mais baixa agora né Vou tá podendo jogar de agro Não Não é bem tanto agro Mas Bem Você entendeu Ah No caso tá jogando de branco e azul É Você deu sorte que nem eu de ter um Raph Coloca Raph no baralho Raph é legal Você pode jogar ele no passe também Ele tem Flash Flash é legal Então Ah Você vai colocando coisas que fazem sentido E que combinem com seus outros finishers Combinem Que um combo com a sua estratégia Ou assim Cartas com Flash Cartas que comprem cartas e colocam cartas no cemitério Pra depois você vai reviver com Scarab God É Cartas que ganhem vida pra você E que depois você pode reviver com Scarab God Ou então você pode descartar alguma coisa que você não vai usar É Strategic Planning Mesma coisa Scarab God É Ajuda a filtrar o baralho Então É isso Você vai colocando cartas que combinem É Entre si Que ajudem você No seu plano de ficar vivo E ganhando late game De alguma maneira Ah Outra coisa que eu tava querendo falar sobre essas bombas aqui de late game É que o preto Ele É o mais barato de todos Ele tem Eu não tenho aqui Mas ele tem Algumas outras cartas aqui também Que são muito boas Como por exemplo É Elder Shipborn Custa 5 manas É É Uma Dessas historinhas tipo Richard F. Pinaler Quando ele tem campo O oponente tem que sacrificar um Planeswalker Ou Uma criatura Depois tem que descartar uma carta E depois você dá um reanimate em alguma coisa Do seu cemitério Ou do cemitério do oponente É Bastante forte Custa só 5 manas E Até contra controle É Como O UW Approach Você pode usar Porque O UW Approach vai estar usando o Teferi E você pode Matar o Teferi Com Elder Shipborn Então Caso você seja liso Mas de sorte Tem muito Wildcard em comum É isso ai Faz Elder Shipborn Faz Golden Demise E é só partir pro abraço jogando de UB Ah Tirou alguma coisa branca Legal Dá um splashzinho Coloca um branco Pra poder jogar o seu Teferi Que você tirou Mas não precisa aloprar Faz que nem eu Tô usando um pântano Tô usando duas capelas isoladas E Só Mas nada Você não precisa de mais preto A única coisa preta que eu vou estar usando É o É É Escape God Então É isso ai Basicamente isso Toda a ideia que eu posso falar sobre o deck Pode construir o deck de várias maneiras Você é liso tanto quanto eu Então Você vai ter várias coisas que você pode fazer Vamos dar uma olhada aqui mais ou menos De como é que funciona O paralho que eu fiz Bem liso Vou jogar um aqui pra vocês Só pra Só porque eu quero Dois Ele vai começar É A mão bem bosta A gente não tem a fontinha azul O baralho não tem muita fontinha azul Mas eu... O meu oponente tá começando e eu posso... Nooo! Eu ia dizer que eu podia Não... Não... Eu podia dar uma mule Aqui a fontinha azul Não quero mais dar um green O que? Porque ele tá jogando de verde Tomara que não seja monogreen Ahem Anul... 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 Eu anulo. Opa Ele passou Eu pensei em comprar uma carta aqui, mas acho que não vai ser necessário não, que eu gosto de jogar a rafa de casa dele e faça alguma coisa É um clockzinho chato, hein Passa, passa, passa Duas manas Tá bom Isso aqui é chato Pena, olha o meu menino Wizards Retort Eu vou guardar meu Wizards Retort pro próximo turno, porque eu vou poder jogar o Tefélicos, virar duas ou duas terras e já ter um anulo em pé Isso aqui vai ser despeitado agora Que bom Mas ele vai jogar alguma coisa grande agora Ah, isso aí, tudo bem Ah, comprou um terreno Eu tô jogando contra a Mologrim Ah, é um Mologrim um pouco mais pesado do que o normal, geralmente eu tô jogando Mologrim usando Sangha Freya Ah, ok Vamos apelhar isso agora Não há tempo para um descanso Tirar aquele KILI Por quequer ou seja gerar aquele KILI Mas tem que falar NÃO Vamos lá A gente tem um anulo agora cursando um local Tiverde deixar ele em pé, né Eu nem disfarcei pra eu ter liberado isso aqui, pelo menos ia fazer um mind gamezinho, assim ele viu que eu fui direto no negocio azul Ah, ele quer matar meu anjo, devolveu o menino dele Não Ok, parece bom Vamos entrar na boa parte Emoção Arca Arca legal Vou pra carta não passa sempre bom Ele não tem Vai passar agora Oh, 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 oh Sério? Hum Por que ele faria isso? Se eu tinha block Que isso? Ah 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 Então pronto, é assim que funciona, parado de controles, espero que vocês tenham gostado do vídeo Pois é, segue o meu canal aí que eu vou estar fazendo vídeos por aí Foi, foi, foi